Tudo bem com vocês? Mais uma vez um unboxing. Agora com mais um personagem da franquia que eu mencionei há dias atrás com Scorpion. Esse agora no caso é o Sub-Zero, como vocês podem ver, uma caixa detonada, mas não me importa porque essa aqui é simplesmente para proteger a caixa arte que vem aqui dentro. No caso, uma figura de 1 para 10 da Iron Studio, como vocês podem ver aqui, o Sub-Zero é um personagem icônico para mim, o mais legal dos ninjas, junto com o Scorpion. Apesar que o Mortal Kombat tem vários personagens bacanas, eu acredito que seja os 90% de personagens legais. Como disse antes, no outro unboxing que eu iria fazer do outro ninja, no caso o Sub-Zero, as duas figuras peguei na semana de promoção da Iron Studio na Black Friday. Enfim, vou tirar com cuidado aqui, como... Tenham cuidado porque esse logo da Iron sempre para cima, eu sempre aviso, não me canso, porque aí ó, tá vendo? Quando se ergue, não cai nada, nenhuma peça solta, porque no caso aqui tem três. A base, uma das mãos e a figura em si, né? A base é linda, mas é uma figura já que saiu faz um tempinho, não é nova, como vocês já devem ter visto pela internet e outros reviews de unboxing, entendeu? Eu gosto muito dos personagens, espero entrar numa promoção bacana para poder, enfim, conseguir pegar, junto com o Shao Kahn, o Raiden, o Scorpion, ou seja, a coleção só cresce e eu fico feliz, porque eu coloquei na cabeça que eu vou fazer aos poucos o Mortal Kombat, porque não são todos os personagens que eu quero, mas os que tem a oportunidade de pegar num bom preço, não vou perder a oportunidade, lógico, de tê-las. E estou me repetindo, me desculpe, meu linguajar chulo, meu português é fraco, mas enfim, vamos com a figura aqui, que eu estou ansioso para poder ver, pegar ela em mãos. Já adianto que a textura, como sempre, é impecável, eu gostei da pintura, está bem bacana, depois eu vou colocar numa base, junto com o braço que vem avulso, e vocês vão ver com mais calma, pelo que fica girando, né? Aqui, como eu já disse na outra figura, a pintura está incrível, não tem nenhum tipo de defeito ou pintura ruim, no caso, enfim, vou pegar aqui a mão e vou colocar logo na base, porque eu estou ansioso para ver ela montadinha certinha. Ele vem como se fosse dando um fatality, né? A espinha dorsal e o crânio, bem legal. A textura, como eu já disse, não canso de elogiar a Airo, parabéns por isso. Essa figura, praticamente 10 barra 10, eu gostei demais. Já tinha visto em outros lugares, outros canais, e não iria me arrepender. Aqui, como vocês podem ver, ela está montadinha na base. A base é espetacular, esse efeito de gelo e água aqui ficou bacana. Esses crânios meio que perdidos. É uma base não muito grande, mas é adequada para o personagem. Eu gostei bastante mesmo. Vou dar com mais ênfase aqui, está vendo? Muito legal esse efeito de gelo. Quando bate uma luz, ele brilha. Gostei. É bacana. Não é puroso, nem nada. Como eu disse, a roupa está legal, porque é um ninja para a roupa clássica, né? Dos anos 90, no começo dos anos 90 do jogo, da franquia. Aqui, quando colocou o braço, não fica nenhuma marca que está costurada ou colada, nem nada. Bacana mesmo. Parece que foi feito como se fosse uma peça única, mas não. O Capuzna, no caso, aqui está legal também. Não tem nenhum defeito nela. O rosto está legal. Gostei do olho. Bastante legal mesmo, viu? Uma peça. Gostei demais, viu? Parabéns para a área. Essa aqui eu sabia que não iria me arrepender. O Scopo tem uns probleminhas, mas essa aqui não. Essa aqui está perfeita para mim. A não ser que poderia ser um efeito mais chamativo do sangue, tanto na roupa quanto no fatality ali, né? No caso, do efeito. Mas enfim, não vou queimar por isso. Eu sou como sempre a caneleira de jogador de futebol sem o meão, mas legal pra caramba. Eu adorei. Como eu disse no vídeo anterior, estou prestes a completar. Não prestes. Falta 100 pessoas ainda para poder ter mil inscritos. Estou ficando feliz com o meu canal e acredito que seja rápido ter os mil inscritos. A quem assistiu e se inscreveu, muito obrigado. Até mais.